Música Bom dia moço, onde fica a rua Batraco Churulipo? Fica na puta que o pariu, porra! Logo agora de manhã, moro, esse amanhecimento noturno, porra! Tá afim de fuder meu cérebro, cara, porra! Já saí de casa de cara quente, moro, porra! Fica me perguntando sobre rua, rua lá na casa do caralho, porra! Que isso, meu irmão, que grosseria é essa? Grosseria é o caralho, rapá! Porra, não tem GPS nessa porra, não! Eu sou filha da puta! Tá saindo o que, rapá? Tá saindo que eu sou telemessagem pra ficar dando informação, rapá? Vai comprar um Astra, moro? Oceanográfico, porra! Ó, aí! Se retire de perto de mim, moro! Que eu vou apedrejar essa porra toda aqui, falou? Não pode, rapá! Anda, porra! Música Música Alô! Alô! É o senhor Gilbrother? Ele mesmo que tá falando? Quem tá falando nessa porra aí? Olá, senhor Gilbrother! Quem está falando aqui é a Lisandra da LBV. Olha, eu tô ligando pro senhor, porque nós estamos precisando de uma ajudinha esse mês. É o mês de dezembro e nós temos aqui três velhinhos que estão precisando de umas coisas básicas, como fraldas, leite, coisas assim que o senhor conhece, né, senhor Gilbrother? E nós precisamos muito dar essa ajudinha pra eles. Então eu tô ligando pro senhor, pra ver se o senhor pode fazer uma pequena doação de 70 reais. É uma doação que vai ser descontada na sua conta telefônica, o senhor não vai nem perceber. Vai tomar no cu, porra! Doação é o caralho! Essa porra dessa LBV morou ficar me ligando agora de manhã? Sua vadia! A única vida que eu queria salvar era a tua, porra! Quando o caminhão capotar, invadir essa porra toda aí! Mata velho, mata você, mata os infernos, mata essa porra toda! Mas é Natal! Natal é o caralho, porra! Pega velho, pega Papai Noel, pega essas luzinhas e enfia essa porra toda no cu! Se tu insistir, morô, eu explodo a tua cara, morô! Fim de papo! A lei! Porra doação é o caralho, porra! Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morô, cara! Não fode, meu irmão! Foda-se! Foda-se! Eия! Foda-se!